Rafi Adelon, bem-vindo ao nosso programa. A gente acompanha a sua vida, mesmo que você, como a gente sabe, você é muito jovem, 24 anos, mas já tem uma vivência política muito boa e você é conhecido aqui em todo o polo de confecções do Agrécio. Rafi, essa sua mudança de partido agora, né, casa nova, está todo esverdeado, mas você teve alguns probleminhas até com o PSDB. Como foi tudo isso, Rafi? Bom dia. Bom dia, Jair. Para mim é um prazer estar falando com você, os amigos de Santa Cruz, os amigos da Quaritiga. A gente sabe que o polo de confecções do Agrécio é muito amplo, ele não é resumido apenas a um município, ele engloba todo o entorno do Agrécio. E que bom estar falando com você, que faz um trabalho profissional, está aí nessa batalha de comunicação de imprensa em nível regional, agora a gente na capital pernambucana, no encontro estadual do PV, e eu tive a oportunidade de bater esse papo com você. Mas eu acredito, Jair, que o principal objetivo da política tem que ser a transformação da sociedade. A partir do momento que ele se transforma na luta do poder pelo poder, ele perde todo sentido. E eu falo isso levando em consideração o trabalho que a gente fez no PSDB, meu antigo partido, foram 10 anos de partido, Jair. Então é toda uma história, tem casamento que não dura 10 anos. Nesse intervalo de tempo a gente conseguiu fazer o diretório do municipal do PSDB em Caruaro. Fizemos em Caruaro também o único comitê presidenciável do ex-cândido da presidenta Aécio Neves em Caruaro, do estado de Pernambuco. E agora eu me sinto muito realizado dentro do PV, o Partido Verde, o partido que tem o Carlos Augusto como presidente do estado do partido, pré-candidato a prefeito da capital pernambucana. Eu costumo dizer que, infelizmente, Jair, transformaram o PSDB de Caruaro em asilo político da velha política. E eu não tinha vocação para trocar meus princípios e minha coerência por capricho eleitoral partidário. Não, não tinha vocação. E nesse sentido eu tive a oportunidade de conhecer o presidente nacional José Luiz Plena em Brasília, há duas semanas atrás, na sede nacional do PV, com a qual a gente teve uma comunicação bastante interessante. E junto com isso, Jair, eu já tinha uma relação pessoal com o senador Álvaro Dias, que era do meu antigo partido também, e agora eu tenho a oportunidade de estar junto com ele, sendo co-religionário do PV do senador Álvaro Dias. Nome esse que eu acredito e defenderei, enquanto puder, com o nome presidenciável do PV para a presidência da República em 2018. E eu fico muito satisfeito hoje, nesse sábado, quando eu tenho a oportunidade de assumir como membro da executiva estadual do PV, o qual eu pretendo contribuir não apenas na temática de juventude, mas também na temática da região agréstica, que é o nosso foco, que é o nosso polo. Eu fico muito feliz em estar participando desse conjunto político, pensando na cidade. Eu acho que a gente está muito cansado, Jair, como eu falei na minha fala, de falar de política partidária, de falar de política do político. Eu acho que o mais rico é a gente discutir a política pública. É nesse sentido que a gente está muito eficiente da discussão momentânea e futurista de uma política de cidades mais evoluídas. Nesse mesmo entusiasmo que a gente vê, claro, com a sua juventude, mas você tem esse, vou dizer, esse estandarte já há 10 anos, não é muita coisa. Mas a gente vê nesse entusiasmo. Esse entusiasmo também é contaminado pelo PV ou por essas coisas novas? Como é isso tudo, Rafiê? Eu não tenho dúvida, Jair. A gente observa que a boa política, assim como na vida, ela atrai pessoas boas também. E não tem coisa melhor do que você estar no convívio, que você se sinta bem consigo mesmo. E eu posso dizer hoje, sou pré-candidato a vereador pelo PV em Caruaru, pelo Partido Veito. Espero ser o primeiro vereador eleito da história do PV na cidade. E com isso a gente observa que essa energia positiva, essa energia que é contagianta, ela nos obriga de modo direto a ter um entusiasmo e um tesão muito considerável para fazer a boa política. Eu acho que está cansado, Jair, dessa política dos políticos, do poder pelo poder. Eu acho que tem muita gente boa e nova, com pensamentos interessantes, pleiteando um novo raciocínio de fazer política. Quando eu falo gente nova, não é gente nova de idade não, viu? É gente nova de cabeça. É gente nova de raciocínio, de cérebro. E que nesse contexto, eu acredito que essa crise de identidade política do Brasil, ela é muito ruim para todos os brasileiros. Mas eu acredito que nesse sentido, eu acredito que as pessoas estão começando a pensar de modo diferente a política. É muito triste, Jair, quando eu observo que os principais institutos de pesquisa do Brasil, como o Ibope e o Datafolha, dizem que cerca de 78% da população não lembra quem votou na última eleição para deputado federal ou estadual. E é nessa perspectiva que a gente tem uma oportunidade interessantíssima agora, em outubro de 2016, a começar a mudar as cidades a partir da eleição de vereador e de prefeito. Afim, a gente vê as nossas dificuldades em lidar com esgotamento sanitário, a dificuldade que Caruaru e todas as outras cidades do polo, com os aterros sanitários, aqueles lixões a céu aberto. Eu sei que o PV tem um direcionamento, claro, no meio ambiente, mas você sabe que é uma batalha até bem, eu digo assim, a luta de Sansão com Golias, ou mesmo de Cervantes, que ele explicitou bem lá, com o cara lutando com um munho de vento. Você não acha isso também, Afim? Olha, Jair, a gente se for olhar de modo bíblico, a luta de Davi contra Golias não tivesse, não tinha indivíduo que dissesse que Davi venceria a luta. Eu até comento que se tivesse, como hoje, de modo contemporâneo, uma luta de UFC. Antes de começar a luta, o que é que ele diz? O competente profissional X tem uma certa armadura, o outro competidor tem uma armadura mais dificultosa, e nessa luta entre Davi e Golias, a gente observou que Davi conseguiu, mesmo ninguém acreditando vencer. E eu trago essa temática, fazendo alusão a essa parábola, a luta sustentável, para dizer da perspectiva regional, eu gosto muito de verticalizar para o nosso município, sabe, Jair? A importância da questão do Rio Pujuca. A gente tem o Rio Pujuca, que é o terceiro rio mais poluído do Brasil, então é um título terrível, que nenhum município gosta de ter. É um rio que passa entre as quatro mesmas regiões do estado de Pernambuco, então essa atenção diferenciada precisa ter. E nesse aspecto, ainda falando sobre o meio ambiente, o PV pegou o Ministério do Meio Ambiente, com o Zequinha Filho, e nessa perspectiva eu já adianto com o seu programa, que a gente vai propor a reativação da superintendência do Ibama em Garuaru, que foi extinta pelo ex-presidente Lula. Então na semana que vem estamos em Minas Gerais, no Congresso Nacional da Juventude do PV, e vamos ter duas pautas prioritárias. A primeira é a reativação da superintendência do Ibama em Garuaru, que já existiu e foi extinta há poucos anos atrás. E o segundo ponto é uma atenção diferenciada para o Rio Pujuca, que já foi fonte de cartão postal para a nossa região, a Grécia, que engloba quase 30 municípios, são quase três dezenas de municípios que o Rio Pujuca passa, percorre, e a gente não pode deixar o Rio Pujuca como o terceiro maior rio poluído do Brasil. Então é isso, Rafael, obrigado pela entrevista, e esteja à vontade, a gente vai se encontrar outras vezes, e pode saber que você vai ter o microfone aberto. Eu que agradeço e já estou esperando o convite físico para estar junto com vocês na Rádio, tanto em Santa Cruz do Capo Baríba, como em Itacoa Antiga do Norte, que para mim é um prazer estar junto com vocês, Jair, que é um competente profissional e que faz um trabalho tão ardoso e interessante para o polo do Confecção do Agresto Pernambuco. Um grande abraço. Muito obrigado. Reportagem, Jair Gomes.